Os candidatos que passaram no vestibular da Unisinos para jornalismo foram recebidos na tarde desta sexta-feira no auditório do Centro de Ciências Jurídicas para saber mais sobre o curso e sobre a universidade. Eu estou aqui com a Daiane, então que ela veio hoje aqui da Unisinos se matricular para jornalismo. E aí, quais as expectativas para o curso? Nossa, muitos sonhos. A área do jornalismo, para mim, é uma história gigante. Toda a expectativa que eu tenho é de crescer muito dentro da área. Eu vejo vários jornalistas que me gostam de escrever, então, falou para mim, porque eu quero escrever muito. E a Daiane, ela é de Capão da Canoa. E como é que vai ser agora? Você vai vir morar aqui? Como é que vai ser? De mim, você vai pegar o ônibus, mas é muito cansativo. Daí, eu quero vir para cá. Estou procurando já. A gente convém. E a mãe da Daiane, o que pensa disso, dela vir para cá? Não há princípios para mim, eu sei que não vai ser fácil, mas como tudo na vida, a gente tem que abrir mão de certas coisas. Se é para o bem dela, estou com ela. Além de informações gerais sobre a Unisinos, o coordenador do curso de jornalismo, Edelberto Bess, explicou aos novos universitários como fazer a matrícula e o que os futuros alunos vão ter pela frente. Está entrando no curso, vai encontrar isso sim, esse currículo atualizado. Vai ter aulas expositivas, aulas dialogadas, aulas em laboratórios, saídas de campo. Eu acho que ele está entrando no curso e ele tem tudo para se qualificar nas mais perfeitas condições para entrar no mercado de trabalho. Depois da recepção, os estudantes foram orientados a se deslocar até a central de relacionamento para efetuarem sua matrícula. Apesar da fila, que movimentava o local, o atendimento eficiente agradou os calouros. E para quem está entrando no curso de jornalismo, o coordenador deixa uma mensagem. Sejam bem-vindos, obrigado por escolherem a Unisinos e que tenham uma boa trajetória de estudo aqui na comunicação. Obrigado. 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 Obrigado.